Ozzy Osbourne! Aleboy! Jim Morrison! Jim Morrison! Jim! 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 Tá muito doido, hein, meu velho? Daqui a pouco você tá pensando que a brincadeira é a verdade. Você tá igual escolhendo o professor Raimundo mesmo. Fred Mercury! Erro! 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 Kurt Cobain! Kurt Cobain! Nada, não. Só pra saber se tá aí mesmo. Abaixa pro... Mick Jagger! Presente! Ora eu aqui de novo! Oh! 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 Mick! O que? O que? Professorinha. Professor. Professor. Professorzinho. Professor... Pode ser. Oh! 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 Mick Jagger! Eu pensava que você era da Inglaterra. Que sotaque é esse? É do interior de São Paulo, só. Não, é Piracicaba? Piracicaba. Onde é Piracicaba? É Piracicaba? É o Mick Jagger de Piracicaba! Boa saúde pra os Mick Jagger! É o Mick Jagger de Piracicaba! É o Mick Jagger de Piracicaba! Mané Brasil! Mané Brasil! Oi! Presente! Alto! Presente, professor! Alto! Presente, professor! Muito bem! Tchau! Boa saúde! Calma! 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 Ossi! Jack Osborn! Não é seu filho! Ele parece com seu filho mas não é seu filho! É Jack Osborn! Seu filho tá lá! Seu filho tá lá na Inglaterra! Lá nos Estados Unidos! No seu direita! Ele tá.. Tá todo fúdido lá! Tá todo doente lá! Não é! Não é! Deus te abençoe! Pô, menino lindo Slash Desculpa, professor, eu tô meio bêbado ainda De ontem O português tá bom Vocês fizeram um curso rápido de português, não é todos vocês? Sim, sim, fizemos um curso rápido Que? Boa, olha Bem lembrado, bem lembrado por Osmo Não quero tráfico de drogas aqui Aqui, ó, 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 Odin Olha, olha, senta aí Não é pra vender nada aqui não, hein Escuta aqui, eu não quero tráfico de drogas aqui não Ó, eu tô bem ligado que vocês dois aí do fundo aí, ó Vem embora, se não curte com bem aí, ó Fica bem ligadinho que eu tô de olho em vocês, hein Tô de olho em vocês